Fala pessoal do Canaltech! Semana passada o Google resolveu acabar com o mistério e revelou qual é o nome da versão N do Android 7.0. E pra tristeza de muitos, não é Nutella, é Nougat. É como se fosse Torrone, só que em inglês. E é lógico, mal foi anunciada a versão 7.0 e já tem muita gente doida pra saber se vai receber ela no seu aparelho Android. A gente não tem como saber todos os aparelhos e marcas, mas temos algumas companhias que já confirmaram se vai ter Android N para alguns aparelhos ou não. E podemos fazer previsões baseadas no histórico de atualização dessas companhias. Então, vamos lá para o que temos até agora. A HTC confirmou no dia 18 de maio, no seu Twitter, que os aparelhos HTC 10, HTC One A9 e HTC One M9 receberão atualização para o Android N, apesar dela não vender mais para os aparelhos aqui no Brasil. Já do lado do Huawei, que é a atual parceira chinesa do Google na fabricação de alguns Nexus, temos duas expectativas de atualização, que seria o Huawei P9 e o Huawei Mate 8. Indo para a Motorola e Lenovo, oficialmente a Lenovo, que é dona da Motorola e por consequência de toda a linha Moto, garante-se apenas a atualização para o Moto G4. Logo no anúncio de toda a nova linha de intermediários de ponta da companhia chinesa, garantiu-se que os três modelos G4, G4 Plus e G4 Play serão atualizados não somente para o Noga, mas também para ainda não anunciando Android O, substituindo o 7.0. Contudo, o documento interno vazado da companhia mostra, obviamente, mais gadgets que receberam suporte. São eles, Droid Turbo 2, Droid Turbo Max 2, Moto G de terceira geração, Moto G Turbo Edition da terceira geração, Moto G4, Moto G4 Play, Moto G4 Plus, Moto X Force, Moto X Play, Moto X Pure Edition, Moto X Style, Moto Z e Moto Z Force. Quando o LG, que foi uma das primeiras companhias a disponibilizar a atualização do Android Marshmallow para os seus clientes, leva-nos a crer que fará algo semelhante com o Noga, e apesar de nenhuma informação oficial, mais prova que apenas dois gadgets recebam um update, que seriam o G5 e o LG V10. E na linha Nexus, com os aparelhos oficiais do Google, devem ser os primeiros a receber o novo Android. E os gadgets dessa família, que serão atualizados para o 7.0, são Nexus 5X, Nexus 6, Nexus 6P, Nexus Player, Nexus 9, Nexus 9G e Pixel C. E para a tristeza dos usuários, o Nexus 5 é um dos aparelhos que ficou de fora da lista. Infelizmente, deve permanecer assim, mas fique de olho. Do lado do Samsung, temos informações desencontradas e não oficiais sobre quais aparelhos receberam o Android. Contudo, rumores mais fortes também são óbvios. Apenas os modelos mais recentes devem receber o Noga. Então, a lista seria algo mais ou menos assim. Galaxy Note 5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, S6 Edge Plus, S6 Active, Galaxy S7, S7 Edge e Galaxy Tab 2. E é pouco provável que o Galaxy S5 receba a nova versão do sistema do Google. E é muito provável que o Galaxy Note 6, que deve ser lançado ainda durante o terceiro trimestre desse ano, já chegue às lojas com o Noga. Indo agora para a Sony, que não faz muito tempo que atualizou a maioria dos seus aparelhos Xperia para o Android Marshmallow, boa parte deles deve continuar nessa versão por algum tempo. Apesar de nenhuma confirmação feita pela companhia até agora, o grande favorito para ser atualizado é o Xperia Z3, gadget que foi inclusive representante da fabricante na fase de testes públicos do novo SEO do Google. Segundo o The Times, porém outros aparelhos também devem ser atualizados. São eles, Sony Xperia C4, Sony Xperia C5 Ultra, Sony Xperia M4 Aqua, Sony Xperia M5, Sony Xperia Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact, Z3V exclusivo dos Estados Unidos, Z4, Z5, Z5 Compact, Z5 Premium. E do lado do ZTE, que será fabricante do primeiro aparelho Google Daydream, espera-se que o ZTE Exxon 7, que chegue às lojas com o Marshmallow, deva ganhar em breve atualização para o Android Noga. E essas são as previsões que temos até agora de quais aparelhos receberão o Android Noga. E lógico, ainda tem muita água para rolar e aparelhos que serão lançados inclusive já nessa versão. Então fique ligado aqui no Canaltech e no canaltech.com.br para mais novidades. E para mais vídeos como esse é só clicar aqui em cima, nos cards que aparecem no canto superior direito. Ou então clica aqui embaixo no Canaltech. Se inscreva e até a próxima!